A CIDADE NO BRASIL 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 CONNEL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seja que está comendo aqui! Nenhuma. Não, não há problema. Você coloca no solito. Não, não. Ele não funciona. Se você coloca no solito? Não, não há problema. Ele não está funcionando. Então, vamos ver se mudar a gravidade de um ambiente, ok? Você vai ver se ligar ok? Você vai ver se amando? Você vê bom não? Tchau, tchau. 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 Uh, não, não opsoia eu. Não passa a von raça aqui sofá. Você vai irritar sua caras hornais de ideia. Oi, deixa eu falar a geração a fuga. Já se dá pra falar sua senhora, vamos exercir por casa. Eu não sou eu tenho um bom então meu senhor. Vou dar um bom dia. Como eu estou aqui? Como a gente se torna para ficar na vida disse aqui. Você não está falando isso. Eu não sou eu o senhor, meu senhor. Eu não sou o telefone para o seu dinheiro. Valorous-me de mim. Você não é o que foi moi senhor? Vai no complot. Vai no complot, meu senhor. Vai no papo. Vai no papo. Você foi contratado, meu senhor. Vai no papo. Vai no papo. Vai no papo, vamos lá no papo. E é por isso que eu vou trabalhar. Você está na cama? Você está衝ando isso? Como eixeira? Você traz uma mulher Como é? Vamos lá? A mulher. Nossa? Como é que é? Qual é? Como dizemos, você tem uma boa cabeça. Você está vendo a gente? não, não há muito tempo em depoição eu não faço um vínculo eu os vínculo lá, eu morriu Ode! eu morri, a morrer porquê que eu morreri, porquê que eu morreri que eu morreri eu morreri, eu morreri Eu estou aqui na rua e eu vou a comer, eu vou comer, eu vou comer. Se eu estou falando, eu vou fazer isso. Eu estou falando que é isso, mas eu vou fazer isso. E você? Sim, eu entendi. Então, se você quiser fazer isso aqui? Eu estou falando, eu vou fazer isso. Você tem que fazer isso? Está aqui em casa? Não, não há muito tempo, eu não estou aqui, mas no carro. Eu estou aqui no carro, não estou aqui. Eu estou aqui no carro, porque ela está no carro, não estou aqui. Como você está aqui no carro? Como é que está aqui no carro? Como eu estou aqui no carro. Como... Quando você estiver com... ...seu com o box de lula... Eu entendi-me... Eu entendi-me a um problema... Eu entendi-me a uma coisa... Eu não vou olhar... Mas para que... Eu pensei que a minha velha, não esqueça o outro bora... Ele tem tudo na velha, meu senhor... Ele tem tudo na velha... Ele tem problema... Eu não entendi... Eu não entendi o meu salário... Eu não entendi como o seu dinheiro... Como que foi isso que ele deu? Eu tenho 20 mil couto. Mas você tem 20 mil couto para você? Não tem problema. Você tem muita gente que esse dia. Mas você tem uma pergunta, eu gosto. Será que é isso que eu tenho que se armar. Que é o que организilia, eu quero ir para o pessoal. Eu tenho muita gente que eu tem que ir para você essa pessoa. Eu vou fazer isso aqui. Você está aqui. Sim, você está aqui. Eu vou ir para lá, mas hoje eu vou ir para lá. Não é isso. Como que você está aqui em casa? Se ouviu em Florence? Vou settled para a bathroom. � Disab com os preços nogehão chegar a mim omos mulheres vestidos com a casa. Eles자를 spinneraık geralmente, ele não as pedido por nada. Como me dizia sim, convívio que a maisina que viv vinca agora, tende-se um choses aqui dentro de qualquer casa. Olha, este é chamado. Agora, estáshez... Blaz o querendo. Como se dá? Com SPD, agora no신 Coster não contacted. É muito bom E é! Isso é feito com o link ahora em meio fome. Tive que ele tem o de respetar position, se deixar ficar com todos os telefones não, não se esqueça de colocar o telefone A gente vai ter que tomar um telefone Ah... A gente vai ver aqui se não morrer no país Não pode dizer isso, gente! Não, não é só isso Então, você está vendo? Eu sou a Deus a vontade de me dizer, tem que sermos mortos ou não, não é? Mas, eles estão me lendo. Os povos anos atrás, eles estão nos voltando. Os povos caros não precisam pagar a gente. Para quem sabe eu. Quem sabe eu ficaria com uma chave? Quem sabe eu ficaria com um copo em aqui? Quem sabe eu ficaria com a gente? Quem sabe eu ficaria com a gente. Eu sei que isso é uma pessoa que não vai fazer. Não, não. O que você quer dizer? Eu não sei... Não sei se que não é sério. Quem me percebeu essa pessoa que eu queria ir? Quem vem aqui? Você vai jogar uma copa? Você vai jogar uma copa? Como você quer dizer? Não sei se que não é sério. Quem quer dizer a capital? E que se passe se passe? La sua escalade se passe! Se Zahlou. Se Zahlou. Mas então eu não tivemos que fazer isso, mas não era o que aconteceu. Então, o problema é isso. Eu não tenho que fazer isso, porque eu não vou passar a terra, eu não posso passar a terra, porque é preciso de mim. Você vai falar com o que é que você vai fazer. Quem? Eu não tenho que fazer isso, mas eu não tenho que ir. Mas ele vai ficar. Não é assim que não é? Ele está fazendo a primeira coisa. Porque eu vou colocar o saco e os drais. Mesmo que eles estão ficando lá, ele não vai. Depis, ele vai. Mas não, ele vai pensar assim. Como ele vai pensar assim? Ele vai pensar assim. Ele vai pensar assim. Ele vai ser feito. Ele vai ficar ficando. Ele vai ficar ficando assim. Ele vai ficar ficando assim. Depois, ele vai ficar ficando assim. Esse é o que 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 é. Não, não. Sim, ele não está pues aborçando. I amado mesmo, sempre o que é o расп variante da festa, vamos lá e vou jogar ele. Exatamente. Vamos lá, vamos levar e fazer isso. Nós vamos pagar isso. Agora, vamos pagar, vamos pagar-me aí. Vamos pagar. Não, não é o que é que ela está aborçando. Mas devolvendo, não vai tapi ser acerto que eles são apenas vindo. Sim, então vamos apósiação de muitas vezes. Sim, mas ela não tem para que elas mesmo. Então vai passar por elas, mas tuas a achado por quê. Então, ela não vai me dar fazer isso. Sim, sim. Como não falei Jesus? Ninguém ganhou. Porque quem estava falando de Deus? Ou quem se sente 이야기 de Deus? Como que ele ganha? Ele escreveu um papel. Imagina, ele que estava negando, estava indo para se tornar a um bocadinha. Mas a vida, ele disse que a Sua Sapa Cepha, ele disse que a Sua Sapa Cepha. Ele disse que a Sanzu. E a desfacada morreu. Ele disse que o nosso pai lhe disse. Ele disse que a Sua Saga estava comendo. A Tala de Fort. o que é que a gente se abrindo? a gente se abrindo e se abrindo , vamos lá vamos lá o que é isso? o que é que nós estamos aqui? nós estamos aqui no poder nós vamos lá vamos lá vamos lá Eu estava com um pai dele comigo aí, não sei fazer nada para ir lá, não sei se eu poderia ajudar. Bom, eu vou te dizer algo, meu amor. Eu não tenho dinheiro em cima, mas se você quiser, eu te invito a minha casa para que você pudesse tomar algo. Que te parece? Você sabe o que você sabe fazer? Você sabe algum tipo de trabalho? Desenvolverte em algo? Sim, eu sei. Que tu sabe? Poner blogs? Sembrar? Eu sou terminador, eu ponemos uma construção, eu faço tudo. Ah, bom, então quando chegamos a casa, falamos com meu esposo, se já chegou do trabalho, para ver se você pudesse trabalhar em algo. Assim você pode reunir algo de dinheiro para que você pudesse ir à capital, não é que você quer ir. Claro, claro. Ah, bom, então vamos. Vamos. Eu diria que um deles não pode comer. Ah, bom, então vamos. 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 Vamos, vamos. Então, a gente quer dizer que você está fazendo isso. Que eu seja, eu tenho a ser minha vida. Porque eu não sei se que eu tinha que fazer. Eu não sei se que eu ainda não sei se que eu não sei. Porque eu não sei se que eu tenho alguma coisa. Isso vai ser uma coisa que eu estou te encher a trabalhar no projeto para a gente viver mais longe. E para ficar mais bon resultado. Mas isso é tudo bem. Não é verdade, mas... Não vou mostrar o que ficou. Mas eu imagino que a Demazelle estava fazendo isso. Eles tinham algo sobre isso. Eles tinham uma felicidade de pesca, e, aí, eles tinham uma felicidade de pesca. Eles tinham uma felicidade de pesca. Ele tinha uma felicidade de pesca. A Haití aqui está com o? Não. Aí ela é aqui. Você fala para a Demazelle. Ok, mas tem problema. Nós vamos buscar o que se torna para fazer. Não vai ficar com certeza. Mas que a gente conhece? Isso deve ser reclamar e tudo isso. Mas o que a gente achou por aqui? Não ficou a gente por aqui, mas por aqui. Eu vi aqui. O verdade faz a gente aqui. Você vai ver o carro que não precisa para falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí Mas por que você sente? Você está colocando o vaso? Eu estou colocando o vaso. Vou colocar o vaso. Ficou para o vaso. É o vaso. O vaso é que você está colocando. Meu vaso é o vaso. Você pode colocar o vaso agora? Leve-se a quebra. Você pode fazer a sua base? Você é um monte de marxinha? Sim, sim. Você é um monte de 2 do dia, então você chega, mas... Eu estou dizendo que você não está nada a comer. Como é que está a comer? Ela não é uma coisa, ela não é uma coisa que é uma coisa que está a comer. E ela está em uma coisa que está a comer. Você quer que a comida que está a comer? Não, não. Não, não pode ser que a comida que está a comer. Não, não é uma coisa que está a comer. Não, você está te dar um posto mesmo, mas você está fazendo isso. A CIDADE NO BRASIL Obrigado, meu pai. O meu pai mandou meu dinheiro ao primeiro. O meu pai vai assim, não vai pagar sempre que ele trabalha. Vem assim. Meu pai, não é? E o que você vai fazer para a minha vida? E... Melissa... Eu sou a minha vida E você me explica a minha vida Mas... Isso me faz muito feliz Como é isso? Porque eu conheço muito tempo Eu conheço muito tempo Eu conheço muito tempo E... Eu conheço muito tempo Eu conheço muito tempo Eu conheço muito tempo E você acompanha o nosso trabalho E eu conheço muito tempo Eu traimo tudo E eu conheço muito tempo Para que você conheço Mas nós temos que ter para você Você nos conheço Mas eu me tornei Eu também te peguei Eu rattrarei que você gostou de dizer isso Eu era minha mãe Eu era minha mãe Eu era minha mãe Não, 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 não. Você vai trabalhar com eles e aqueles que eu reconheço? Você vai trabalhar com isso e você vai conseguir fazer isso? Ok, ok, eu sei. Mas eu não falo com a pergunta, mas eu resolvi falar com eles. Eles eles não estão tão bem, mas eu vou tentar saber. E por causa disso, Eu mesmo, eu tenho que ter uma razão, por que eu gostaria de me dizer isso. Eu só estou aqui porque eu tenho que passar um batavlanco. Você não tem que ter nenhum problema. Ei, você está fazendo um alcoólico mesmo? Você não pode me dizer que você está fazendo isso mesmo. Meu Deus, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? O que é o cheio? A aunque o que é que é que é'monil личa? Algo então, mas o blanco O que é que é? É que é qual é que é que é que é que é que é na? Vô? Comoλλά! Vô? Como é? informed o concurso arobe se lidar com fricaba M char Messias Ficou que descende... Quem é? Bola, a manhã a mão do o bolo... Ficou que bombe! Tu tens a aplausos? O que é que tu tens, não vamos cá... Vamos, vamos... Ok", vamos lá... Ficou peça comigo... Ficou que não é queira essa foi. Ficou que é queira a todos por aqui. Ficou queira essa! Ficou queira a todos! Vou na bomba? Vou na bomba, sou! Vou na bomba du mêlau, vou na bomba! Vá na bomba! Vou na bomba, vou na bomba! Não tem uma coisa que você quer fazer. Você tem uma coisa que você quer fazer. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Você quer fazer isso. Você quer fazer isso. Dê-me a minha palavra, Meli. Eu vou te dizer. Eu sou a minha mãe. Eu estou fazendo isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que ir aqui. Eu vou te dar um dia depois. Eu vou te dar um dia depois. Lolo, deixa eu te dar. Deixa eu te dar. Você vai te explicar o que é isso? Lolo, eu não posso te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Vamos conhecer o que é isso. Isso é meu. Isso é meu. Isso, eu vou te dar. Vamos conhecer o meu coração. Eu sei que ele escolheu. Ele escolheu sua paciência. Ele vai virar um caso que ele escolheu. Então, você vai te dar. Você vai te dar. Você vai me dar. Eu vou me dar. Por que você nos envolve. Você vai te dar. Não tem a gente que não pode ter. A gente não tem nada mais não tem nada. Você pode ter o espaço para fazer a minha vida. Não tem nada mais a gente que não tem nada. Você pode ter a minha vida. Entendeu? Eu não tenho nada para fazer isso. Eu não tenho nada para fazer isso. Eu não tenho nada para fazer isso. Então não temos nada. Se você quer respeitar a minha vida, Não, 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 não. É isso mesmo. Achei. Você vai ouvir. Você vai ouvir? Não, não vai ouvir. Não, não vai ouvir. Você vai ouvir uma canção. Você vai ouvir isso? A gente vai ouvir isso. Não vai ouvir isso. Você sabe que é isso. A gente vai ouvir isso. Para que você se faz com a casa de meu irmão e meu pai. Não vai ouvir na cama. A CIDADE NO BRASIL Vai mais nada, pese aP worldly. O que é que você quer dizer? Se quer ver, você quer dizer hoje! Não, não continue. Não, não continue. Não, 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 não. Não, 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 não. Não só peixe a explicar a gente a uma ferramenta. Marei, eu não vou pagar. É você fazer uma coisa que eu não estou acontecendo. Não, Marei, eu não tenho isso pra fazer meu avó. Não, eu não cheguei. E bem, isso não passa porque já estamos todos os seus problemas. O senhor, por quê? Não, eu não queria isso. Você é tão grande, chéry. Eu tô bem, mas eu também. Você quer voltar aqui? Não, eu não queria isso. Você é tão grande, chéry. Não, eu não queria isso. Mãe, você está um pouco de vida que você está fazendo. Como isso? Sim, não, não, não. Vamos só pegar aquele bagagem? Quem vai ajudar ele? Não, não, não. Então vamos pegar aquele bagagio embaixo. Não, não. oi 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 o Agora vai e outra. Não está claro. Olha. Eu não posso falar. Vou falar. Seus amigos, você não está escondendo. Não, não sei. Não precisa para pensar. Não pode estar escondendo. Não sei. Não sei. Você diz que os dois atrás. Não sei. Não sei. Não sei, não sei. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, Jessy. Papá, eu sou o Jessy. Aqui é só um dos. Você sabe o terceiro? Não é isso mesmo, eu não sei. Não tem loucura mesmo. Mas isso está muitoálido. Ah não? Não é muito bom. É só que você vai fazer um bom, mas não é bom. Você vai dar uma boa maneira? Você vai dar uma boa ajuda. Você vai dar uma boa ajuda. É isso aí. Você vai dar uma boa ajuda. Você vai dar uma boa ajuda, mas é uma boa ajuda. Você vai dar uma boa ajuda. Mesmo se não é fácil, você vai comer com a bebida. Você vai dar um bom de lixo. Eu tenho que fazer isso. Mas quando isso vai fazer isso, você vai vir aqui na cidade, vai vir aqui. E isso, eu vou fazer um corte de ajo. Quando eu fiz uma semana, eu vou te dizer se a gente vai lá no carro. Quando você faz isso, você vai ficar lá no meu carro. Pode vir aqui. Você vai entrar na máquina. Quando você faz isso, eu vou te fazer isso. A gente vai lá. A gente vai lá. Você sabe que você está aqui. Enjote-me alguém. Não deixe de ir lá. 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 Mãe me joan. Não deixe de ir lá. Não deixe de ir lá. Não deixe de ir lá. Bebe, não deixe de ir lá. Mãe. Doнее capsule está. Não deixe de ir lá. Não deixe de ir lá. Consegue despertar. Abacua, salva. Mãe foi lá. Não deixe de ir lá. cha me ouvir? Seja opciente. Você está aqui em casa? Não, não tá. O que é esse tipo? Muito bom! Vou chegar na casa e me captura. Vamos lá. Pelo menos, não precisa cria. Você precisa cria. Não... Eu tenho um sentimento, eu tenho um sentimento, eu tenho um sentimento, eu tenho um sentimento. Você tem um sentimento que você não consegue fazer a sua vida. Você não consegue fazer a sua vida? Eu tenho um sentimento. O que você quer que eu tenha ouvido esse vídeo, que você não quer que eu tenha ouvido? Você não quer que eu tenha ouvido você? Música Música Sim, você vai trabalhar, você vai trabalhar aqui. Você vai trabalhar aqui, não é? Hoje em dia. Takeover, eu te fazer aqui. Por favor, você vai assistir, eu te 하는데 aqui. Deixa eu andar aqui. Nos vistas, nós temos vistas. Não, não é assim como desvistas, u gota que nós somos tão brusas. Eu lhe disse a vocês que nós não precisamos ali. Vamos trabalhar aqui. Ok, nós trabalhamos aqui, nós trabalhamos aqui. Vamos trabalhar aqui. Vocês estão lá, desde essa manhã, vocês? Você vê o que vocês têm, olha, você sabe? Você já está fazendo isso aqui. Eu vou te abencar agora! Você vai comê-lo também? Você vai comê-lo? Eu não entendo, você vai comigo! Vou te abrir e vou te abencar. Vou te abencar, eu vou te abencar! Tudo isso, eu fiz que começarem essa curta aqui. E você começarem a te abencar, e você vai ter desmobler! Como tem problema? Se eu não tem problema, se eu fazer o trabalho de estela, você vai ter desmobler! Não, não, não! Você tem que dizer o patrão! Algumas minutos. 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 Segura durante a completely서. Segura quando você vai comienza. Algumas mais uma coisa que tem um problema. Algumas mais de 40 anos. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Depois eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Olha! Olha! Vem aqui! Você pode comer? Eu tento de fazer isso. Eu tento de fazer isso. Eles começaram aqui. Olha o pouco que eles estão fazendo. Eu não quero que eles trabalham mais comigo. Como é isso? Não. Então, naqueles que eles estão fazendo isso. Nós estamos fazendo isso, e eu vou fazer isso. E nós estamos fazendo isso e minha linha é do único. Mas não vai ficar. Eu estou fazendo isso, ela vai fazer isso. Nós vamos fazer isso. Vou fazer isso e nunca. Não vai ficar... Eu estou chegando a começar. Então, eu estou fazendo isso. Nós não vamos fazer isso aqui. Ele disse que não importa que eu não trabalhasse comigo. Eu não trabalhava com ele. Ele disse que ele estava trabalhando com ele. Eu lhe pagava ayer ao jefe de eles, desde que tratamos o trabalho. Como você que chama? Lolo, Lolo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. Não, não. não, não. não, não. não. não, 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 não. não. não, não. não. não, não. 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 não, não. não, não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não.